O que modifica o beat é o Manoloche, o magnífico, o magnífico É só as braba Chegou ele, o brabo, DJ Brunem, PCS Papo em papo de duas equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamo pegar batado pra largar esse cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamo pegar babado pra largar esse cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamo pegar babado pra largar esse cusão Bipo do McDonald's, é TT ou direto Bipo do McDonald's, é TT ou direto Izão, nós só trabalha com papo reto Izão, nós só trabalha com papo reto Bipo do McDonald's, é TT ou direto 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 Inheritizão, nós só trabalha com papo reto O que modifica o beat é o Manoloche, o Magneto, o Magneto, o Magneto, o Magneto, o Manoloche, é só Braba! Chegou ele, o Brabo, DJ Brunem, PZS. Papo em papo de duas equipes já encostou o caminhão, ela atravessou a divisa, tem problema não. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão, vamos pegar babado pra largar esse cução. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão, vamos pegar babado pra largar esse cução. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão, vamos pegar babado pra largar esse cução. Bipô do McDonald's, é Teteu Direto. Izão, nós só trabalha com papo reto. Izão, nós só trabalha com papo reto. Tepô do McDonald's, é Teteu Direto. 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 Izão, nós só trabalha com papo reto. Tepô do McDonald's, é Teteu Direto. Tepô do McDonald's. Obrigado.